E o vídeo de hoje pra variar tá bom demais, tá muito bacana mesmo, então já vai deixando seu like, clique no botão inscrever-se aí embaixo, ative o sininho das notificações e bora pro vídeo! E a procuração digital para acesso ao ECAC já está disponível em todos os cartórios de registro civil, inclusive a medida é resultado de um convênio firmado entre a Receita Federal e a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Olha que notícia bacana, hein pessoal? Agora, então, com esse convênio que foi firmado entre a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEN Brasil, junto com a Receita Federal, vai permitir que cartórios de registro civil prestem serviços relativos à procuração digital para acesso ao cidadão ao portal do ECAC. É importante dizer, pessoal, é importante lembrar que o documento deve ser emitido pelo site da Receita Federal e depois levado ao cartório. O convênio tem como base a Lei Federal nº 13.484, de 2017, que transformou os cartórios de registro civil presentes em todos os municípios do país e no Distrito Federal em ofícios da cidadania, estando aptos a realizar parcerias com órgãos públicos para solicitação e entregas de documentos de identificação. O cidadão que não possui certificado digital e precisa acessar o ambiente de atendimento virtual do portal ECAC poderá ir a qualquer um dos 7.651 cartórios de registro civil do Brasil para poder outorgar uma procuração digital para acesso à plataforma. Sendo assim, o documento permite que uma pessoa física ou jurídica que não tenha o certificado digital autorize uma outra pessoa que tenha o certificado digital a realizar serviços ou consultas no portal do ECAC. A procuração deverá ser cadastrada de um outorgante, quem dá os direitos, no caso, para um outorgado, quem recebe os direitos. Emissão e procuração digital para acesso ao ECAC. Para emitir a procuração, o cidadão deverá acessar o site da Receita Federal, preencher e imprimir o documento indicando quais serviços o procurador poderá acessar ou indicando todos os serviços. Depois, basta entregar no cartório de registro civil mais próximo que fará a validação do documento e enviará às Receita Federal. Também saiu informação que os cartórios de registro civil poderão cobrar do solicitante uma tarifa no valor de R$ 14,00. E é importante lembrar, para finalizar o vídeo, que apesar da cobrança do serviço de procuração digital para acesso ao ECAC pelos cartórios, outros serviços referentes à Receita Federal, feitos pelo convênio, permanecem gratuitos, como por exemplo, a inscrição do CPF realizada no ato de registro de nascimento e o cancelamento no caso de óbito. Para pessoas jurídicas, no caso do outorgante ser matriz de pessoa jurídica, a procuração será válida para todas as filiais. Esta abrangência do poder de representação aplica-se às empresas sucessoras ou incorporadas em relação às sucedidas e incorporadas. Então é isso, pessoal. Agora é possível aí ter uma procuração digital para acesso do portal ECAC. Já está disponível aí essa parceria da Receita Federal junto com os cartórios. Qualquer dúvida, pessoal, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Também vou deixar fixado o link nos comentários com a fonte para você poder se informar ainda mais. Mas eu vejo isso aí de uma ótima maneira, uma ótima modernização do sistema. Mas gostaria que você comentasse a sua opinião. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se você acompanhou este vídeo até aqui, muito obrigado mesmo. Clique no botão do inscrever-se aqui embaixo, deixe o seu like e compartilhe, se possível, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp para poder ajudar a informação chegar mais adiante. E até amanhã. Amanhã a gente está de volta. Valeu!